Olha mesmo o que é espetáculo da natureza aqui na janela, na janela que o passarinho veio, né? Resta saber que passarinho é esse. Ele está tomando banho, ele está tomando banho. Alexandre acha que é sonha-sul, é Alexandre? É, que onda é essa, Alexandre? Alexandre, não é sonha-sul não, o sonha-sul é azul, é um azul, claro. Ele ali está marrom e preto, rapaz. Esse passarinho veio nos visitar, está fazendo sucesso aqui, né? Estamos aqui na janela do campus da UFCG, Coité, Blocoim, Sala 8, estudante de Instrumentação 2 aqui, rapaz. Ah, salveu metade da turma hoje, metade está esperando a paixão de Cristo, né? Salveu a paixão de Cristo, paixão de Cristo é sexto, sábado e domingo. Não, não, é quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. Caramba, rapaz, se deu bem ali, ó, na pocinha d'água. Ele não para de pingar não, é do ar posicionado, rapaz, por isso que ele está gostando. É, adora, não espanta não, rapaz. Olha o azul, ele está vendo que ele está mudando de peinagem ainda. Você acha que isso é um sonha-sul? É um sonha-sul, ele está muito bem dizendo. Não, ele era azul. Ele está usando a água, tudo o ar posicionado. Caindo. E ele se deliciando ali, ó. O sol. Agora todo mundo está olhando só um passarinho, que coisa mal linda. A aula interativa é difícil, porque... Vou olhar de perto esse passarinho. Não, eu vou não. Agora eu vou contar o nosso assunto aqui. A onda, a onda que eu vou deixar a cenária. Quando eu ficar a cenária, o movimento da onda da corda, a chance... Eu vou deixar a cenária, o movimento da onda da corda é... Leio, é o nome inteiro, e meio... O movimento da... O movimento da corda é o nome inteiro, e meio... O movimento da onda. O movimento da onda é o g2. Então, é da equação de lâmpada e se vê em portões. Vamos usar agora a velocidade, a equação fundamental, a velocidade. A velocidade é a equação fundamental. A equação fundamental da equação fundamental é a equação fundamental. Velocidade é a equação fundamental. É a equação fundamental. No caso da onda de acórdão, quanto é que vai? O que equivale? Na onda de acórdão, na equação sabe? Raiz tribo da aluna, que é a dexão? Pela densidade. Pela densidade. Isso! A decente que é internacional que chama B, letra negra. Mas é a quantidade de árabassão. É massa говорa uma letra de caderneta. O que é que é o experimento, a gente tem, onde é que está o experimento? Olha só, olha só, você vê aqui, o diapasão, funciona como um vibrador, o diapasão é o único aparelho que emite uma onda harmônica, uma onda harmônica é uma onda senoidal ou por senoidal. O seno de Caxi menos onda T é uma onda harmônica se propagando no eixo X, com frequência do lado ômega. Então aqui é o nosso diapasão produzindo onda estacionária com o peso, aqui melhorado, você vai valendo a massa e vai medindo o peso, vai valendo a massa, medindo o peso. E a atividade é, encontre os comprimentos de onda na corda referente às diferentes situações registradas. Calcule também os pesos. Letra B. Deixa eu passar aqui pra você. Lê aí, letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Coloque uma tabela só criada, utilizando os valores encontrados em A. Se julgar necessário, completa a tabela com outros valores, obtidos na custa dos anteriores. Já, rapaz. Tá, e qual o objetivo principal aí? Letra D. Vai, quem é que tá com o material aí? Lê aí, Romulo. Não tava contigo? Letra D, letra D. Qual é o objetivo? Vai, Alexandre, lê aí a letra D. É pra encontrar o quê? Isso é o gráfico feito em uma situação de determinar a frequência de onda, F0. F0 é quem? A frequência do? Tensão. De apasão. É a frequência do diapasão. Certo? Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Usando que a equação da velocidade da onda na corda é raiz de tal sobre mil de tal é a tensão. Na corda, mi, a densidade linear, massa-fundada de comprimento, né? Vamos obter agora uma equação, essa equação 5, onde do lado esquerdo é raiz de tal, do lado direito tem o raiz de mi. Eu posso imaginar mais de tal como se fosse y, em raiz de mi como se fosse x. Então eu vou ter aqui uma função linear, certo? E vamos construir um gráfico através dos gráficos experimentais. Tem aqui os pontos experimentais, essas bolinhas, certo? E a reta é aquela que passa a mais próxima possível dos pontos experimentais, certo? A reta é responsável agora, né? Porque não pode ser intangular. Você vai determinar o quadro centangular escondendo dois pontos, dois pontos aqui, ó, em cima da reta. Tá aqui um, tá aqui o outro. Variação da horizontal é o raiz de mi. Variação da vertical é o raiz de tal. Então ficou, o quadro centangular é o delta raiz de tal, dividido por delta raiz de mi. Significa o quê? Significa o quê? Raiz, é, raiz de TB menos raiz de TA. Raiz de mi B menos raiz de mi A. Você encontrou C. E através dessa equação 5, você tira que o quadro centangular é 2LF1. 2LF1. Então, assim, a gente deduz a frequência a partir dos dados experimentais. Certo, Alexandre? Certo. Segurando. Oxi, Maria, não tem hora, né? Então, vamos encerrar essa atividade. Passando por uma parte teórica do que vocês estão estudando. Exatamente uma questão de sair da Olimpíada de física 2019. Olimpíada de física 2019 vai acontecer esse ano em maio, nove de maio. Então, divulga, divulga lá as escolas. É só colocar o INEP. O INEP que você coloca, já viu o endereço da escola, pede o nome do diretor, o nome do professor. Acabou, está escrito. É muito simples. É muito simples. O INEP da escola, você faz um cadastro da escola da Olimpíada Brasileira de Física. A Olimpíada com questões objetivas. Por exemplo, está aqui a questão da Olimpíada de Física, semelhante à que vocês estão estudando. Certo? Então, vou deixar para você responder essa questão. Na Olimpíada Brasileira de Física 2018, lógico, a 2019 está sendo elaborada. Como sempre, com a comissão de promissões escolhidas pela Sociedade Brasileira de Física. Próxima atividade sobre ondas vai ser tanque de ondas. Muito interessante. Obrigado.